Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 19 do livro de Êxodo, verso 3, nos diz que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. De certa forma, esse é um privilégio que todo filho de Deus tem. Você já subiu o monte hoje? Nós também podemos subir o monte da oração, da comunhão com Deus, quando lemos a sua carta de amor à Bíblia Sagrada, quando oramos, quando mantemos comunhão com Deus, de certa forma também estamos subindo o monte para encontrá-lo. Diga o seguinte, é o que está no verso 3 também, diga o seguinte, somente tem algo a dizer, aquele que se encontra com Deus. Como vamos falar do que nós não vivemos, do que nós não experimentamos? Aquele que sobe o monte, aquele que ora todos os dias, aquele que mantém essa experiência de relacionamento com Deus, esse sim, tem algo a dizer. A esse Deus comissiona, diga o seguinte, fale, testemunhe. Verso 4, aqui Deus revela seu maior desejo em relação aos seres humanos, levá-los para junto de si. É um verso muito bonito e expressa o desejo de Deus não só para com o povo hebreu, mas para com todas as pessoas. Deus quer levar os seres humanos pertinho dele, para junto de si, para os proteger e, sobretudo, salvá-los. Verso 6, Deus quer que sejamos seu reino de sacerdotes. Estamos aqui para servir as pessoas e interceder por elas, assim como faziam os sacerdotes no Antigo Testamento. Se ele quer que nós sejamos um reino de sacerdotes, é porque ele quer que a igreja seja servidora, esteja aqui para ajudar as pessoas a se conectar com esse Deus que quer tê-las perto dele. Você também é um sacerdote, especialmente em sua família. Deus o colocou ali para que você possa também servir de ponte entre ele e os filhos, o cônjuge. Faça essa obra de sacerdote em relação à vida das pessoas, especialmente aquelas que estão mais próximas de você. Revele Deus a elas. Mas para isso, repito, precisamos ter comunhão com Deus para servir, então, de ponte entre as pessoas e ele, o nosso Deus. Deus também quer que sejamos nação santa, diz o verso 6. Ou seja, uma nação, um povo distinto, separado do mundo. Santidade representa isso, separação, para um uso específico e especial. Se Deus quer que sejamos santos, é porque ele não quer que nós participemos das coisas impuras, das coisas corrompidas deste mundo. Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo, como disse Jesus. Nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, estar entre as pessoas, não nos afastarmos, obviamente, das pessoas que precisam mais da salvação, assim como Jesus, que como médico veio para o que estava doente, mas, por outro lado, não podemos nos contaminar com as coisas pecaminosas deste mundo. Não se esqueça, Deus também quer que sejamos uma nação santa para representá-lo ao mundo, para atrair as pessoas à santidade. Verso 8, o povo respondeu, tudo o que o Senhor falou, faremos. Esse deve ser o desejo e o esforço de todo o Filho de Deus, fazer tudo o que o Senhor disse, obedecer a tudo o que ele deixou em sua palavra. Infelizmente, pouco tempo depois, os hebreus quebraram essa promessa e nós veremos isso amanhã no capítulo 20. Verso 21 diz, alerte o povo que não ultrapasse os limites. Somente existe segurança quando vivemos dentro dos limites de Deus. Para representar a sua grandiosidade, o seu poder e santidade, Deus disse que o povo não deveria se aproximar do Monte Sinai, porque ele estaria ali, a sua glória estaria ali na montanha. Somente Moisés e alguns poucos poderiam se aproximar. Esse verso, ele pode ser aplicado a nossa vida no sentido de que nós também possamos respeitar os limites, os limites que dizem respeito à adoração, ao nosso Deus, ao respeito que temos que ter para com o nosso Criador. Enfim, os limites que Deus estabeleceu devem ser respeitados e isso para a nossa segurança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. a Obrigado.